Olá, caros alunos! É um imenso prazer recebê-los. Neste momento, quero dar as boas-vindas e dizer da satisfação em tê-los conosco ao longo desse percurso de 15 meses que ora se inicia. Sou a professora Cláudia da Silva Ferreira e respondo atualmente pela Direção-Geral do Campus Piuma, que passou a fazer parte do Instituto Federal do Espírito Santo no ano de 2010, iniciando suas aulas com uma turma do curso técnico de processamento de pescado. Em 2011, tiveram início os cursos técnicos em pesca e aquicultura, ambos oferecidos de forma integrada com o ensino médio. Posteriormente, no ano de 2012, iniciou-se o curso de bacharelado em engenharia de pesca. Além dos mencionados, nosso campus também oferece cursos de curta duração, pactuados com o Pronatec, auxiliando na qualificação da mão de obra regional. A rápida absorção dos estudantes formados no mercado de trabalho da região sul do estado, constitui motivo de grande orgulho para a equipe deste campus. O importante passo para alargar os horizontes formativos oferecido neste campus é o curso de complementação pedagógica, que contribuirá para melhorar a qualificação de vários professores, agora estudantes do IFES. Professores que, embora não sejam formados na modalidade licenciatura, já atuam no ensino, conhecendo as alegrias e as dificuldades dessa atividade. O curso contribuirá também para qualificar e habilitar aqueles profissionais que nutrem o desejo de tornarem-se professores. Vale destacar que a formação de professores é um dos objetivos estratégicos do IFES, que visa contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Neste sentido, o campus Piuma vai oportunizar a habilitação de professores nas áreas de português, matemática, física, química e biologia. Um aspecto importante dessa iniciativa é o oferecimento dessa complementação pedagógica na modalidade de curso à distância, possibilitando a expansão do acesso ao ensino nos polos de Aracruz, Domingos Martins, Ecoporanga, Iuna, Piuma e Vargem Alta. Outro importante benefício dos cursos à distância é possibilitar que os estudantes realizem suas atividades acadêmicas em horários diversos, podendo conciliar os estudos com as atividades profissionais a qualquer tempo. Sem dúvida, a educação na modalidade à distância constitui uma importante ferramenta de democratização das oportunidades educativas. Vocês agora terão a oportunidade de protagonizar histórias de sucesso possibilitadas por essa metodologia inovadora de ensino. Desejo que todos aproveitem a oportunidade conquistada, que não desanime frente às dificuldades sociais que certamente enfrentarão e que façam desse um caminho a mais para seu crescimento pessoal, intelectual e profissional. Sejam muito bem-vindos ao Campus Piuma. Abertura 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 Abertura